Um vídeo dentro do vídeo, vai sair um atrás do outro mesmo, mas como eu falei no vídeo anterior aí pra vocês, eu vou mudar a energia dessa casa, meu nome do Senhor. A primeira coisa que a gente tem que fazer é limpar a casa, né? Obviamente. Presta atenção. Teve um cliente aqui, veio fazer os negócios de Exu dele, montar o bar, tomar uma macia, essas coisas. E aí ficou essa zona. A luz, gente, vai ficar oscilando, porque eu ainda tô sem luz. Eu tô gravando esse vídeo no mesmo dia que vocês viram o anterior que saiu ontem. Então, vamos limpar essa bagunça aqui pra depois começar os processos espirituais. Que não adianta fazer nada espiritual se o físico tá sujo, tá? Então, vamos começar pelo físico, pelo amor de Deus. Lirou, Lirou, Lirou de ter, Baba Odure. Lirou, Lirou de ter, Baba Odure. Lirou, Lirou de Dê Lirou, Lirou de Dê Lirou, Lirou de Dê Lirou, Lirou de Dê Lirou de Dê A porta do meu armário caiu, quebrou no vidro, só bicho. Uma das coisas que mais me incomoda é isso aqui, eu não sei o que eu vou fazer aqui, se eu vou botar um armário embutido aqui embaixo para guardar essa louça, ou se eu vou fazer prateleira aqui embaixo da pipa, porque olha, o salguidá como fica, a sacola sempre cai do bujão, aí aqui tem um saugudá que eu preciso despachar, aqui negócio de obra, aqui onde fica as garrafas de cerveja, garrafa vazia também tem que jogar fora, inclusive vou tacá-la junto da caixa agora. O Tipe, Orixá, Lape, Oru O Tipe, 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 O Tipe Irã, 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 Irã. Irã, 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 Ir Eu já fiz até um vídeo aqui no canal falando sobre isso aqui, a planta secar, quer dizer que sua casa esteja carregada. Gente, alujou, tô graças a Deus, basicamente arrumei aqui, aquela roupa ali da dona menina que tem cliente daqui a pouco pra ela já deixar separada, ah, eu quero que vocês preencher a atenção no seguinte, aqui no banheiro tá tudo direitinho, aqui também, aqui são as coisas agora que eu vou preparar. Eu não vou mostrar nada pra você, ah, outra coisa também, coisa quebrada, eu falei do armário, coisa quebrada dentro de casa, esse mês ainda vou dar uma faxina aqui, vou gravar pra vocês, fazer uma faxina geral aqui em casa, esse armário vai embora, um monte de coisa que tá aqui vai embora pra poder tirar esses cumburucu da minha casa. A mesa de jogo da dona menina não adianta, porque aparentemente aqui eu tava jogando pra uma pessoa. aparentemente parece tá bagunçado, mas pra mim não tá, eu consigo me achar aqui nessa mesa de jogo. Basicamente, ó, separei aqui já um balde com mágica pra jogar na casa depois, e aí eu vou ver o que que eu tenho aqui, que eu vou fazer tudo uma bola de cada pra amarrar no morim branco e rodar aqui em casa. Aqui tá aquele copinho que eu ensinei pra vocês, dessa vez eu botei um ovo, ao invés do carvão. Mas é basicamente isso, o que for de milho eu vou torrar, o que for de grão, né, eu vou torrar, o que não é pra torrar eu não vou torrar, vou fazer uma bola de cada, vou rodar lá no negócio branco. como se fosse um e-boy e-xu, gente, só que ainda faltam algumas coisas pra ser um e-boy e-xu, mas eu vou passar assim mesmo, que eu tô sentindo que tá carregada, e vai limpar, que eu tenho certeza, que o que importa na gente é a fé. Olha a quantidade de lixo que eu tirei ali de casa, tudo dentro dessa gás, né. Aqui fora até que tá limpinho, que eu limpei os e-xu esses dias, o algum também tomou um acerto esses dias, e tudo a dar, né. Então me separei em um banho de erva já, pra poder tomar, tá aqui dentro, que eu vou tomar depois, e essa parte aqui eu não vou mostrar pra vocês, isso aqui, gente, não é pra poder ficar sendo mostrado, né, eu vou ficar, não vai estar concentrado, limpando a minha casa, eu vou estar mostrando, parando, posicionando câmera. Mas é basicamente isso, uma bola de cada coisa que tiver aqui, e... Marrei no murim, rodei na casa, tranquilo. Nessa casa você também pode bater folha, folha de manga é bom, para raio, arueira, perevum, essas folhas são muito boas pra poder passar dentro da casa. Obviamente depois eu vou passar um e-bom melhor aqui em casa, que o e-bom daqui de casa na verdade é um e-boss 7, que tem que passar. Só que como eu não tô apertado agora, não tenho dinheiro, agora eu vou passar isso aqui, que dá uma segurada, até dá pra passar o e-boss 7, tá. Minha vontade é rodar uma galinha aqui dentro, porque tá demais. Enfim, vou fazer as coisas aqui e volto, já de banho tomadinho, fresquinho, purificado, pra poder finalizar o vídeo aí com vocês, tá. Agora sim, purificado, emergizado, tudo maravilhoso, me sentindo até mais leve, graças a Deus. Graças a Deus aos orixás, né. Banho de erva sim, não se seca não, não se seca não. Pelo amor de Deus. Fazer as coisas, faz direito. Eu botei um branquinho, mas daqui a pouco isso vai ser em vão, né. Porque a menina vai virar uma vestida de marrom, mas eu vou continuar de branco, entendeu. Ela é ela, eu sou eu. Tenho um branquinho pra poder trazer paz, prosperidade e... uma calma interior dentro dessa casa, né, esfriar. Uma coisa que eu não fiz é defumador, mas eu vou fazer o defumador depois, porque já tá quase na hora da cliente chegar. Vou fazer o defumador depois que ela for embora. Então eu vou passar um defumadorzinho aqui também. Hoje como é o último dia também do mês, né, de agosto pra agosto, embora levando todas as mazelas que ele trouxe, porque agosto é babado, né. E aí eu vou fazer o defumador seis horas. Ela tá marcada agora pra uma hora da tarde. Então seis horas dá. Gente, é isso. Esse vídeo aqui é a continuação do vídeo que vocês assistiram ontem. Continuação não, é um vídeo dentro do outro. Mas pra poder mostrar pra vocês que tem coisas que eu falei pra vocês dos sinais que dá quando a sua casa tá carregada, que é planta morrendo, é o que tá acontecendo aqui. Coisas que atraem, que eu tô erradíssimo, inclusive. Coisas que atraem negatividade pra sua casa, que é coisa quebrada dentro de casa, entendeu? A maioria das coisas que eu tenho aqui em casa foi tudo ganhado, na verdade. E eu prezo muito em manter, porque senão vou ter que jogar tudo fora. Mas tem coisas que não dá. Obviamente eu não vou tirar o armário dali, ele vai ficar com aquela porta aberta, mas aquela porta, aquele vidro quebrado, vai pro lixo. Aquele armário que tá ali embaixo, por mais que ele esteja apoiando minhas panelas, eu boto a panela dentro dessa geladeira, que tá parada aqui também. Que essa geladeira também é outra coisa, que tem que sair daqui de casa, entendeu? Mas eu vou fazer um vídeo de faxina com vocês aqui, faxando realmente, tirando tudo daqui de dentro de casa. Tudo que não presta, que eu não tô usando, vai tudo embora, porque isso acaba atraindo negatividade pra dentro de casa. E esse vídeo é mais pra você perceber, por mais que a gente seja gelador, espiritual e tudo mais, acabei de sair de uma obrigação, a nossa casa é algo completamente diferente da gente, o nosso interior, entendeu? Eu posso estar muito bem com o santo, ele sempre aceso, sempre limpinho, mas a minha casa, se ela não tá em harmonia, as coisas não andam, como parece que não tá andando. Nesse mês de agosto as coisas não acontecem, né? Me comenta aí embaixo pra mim se aconteceu alguma coisa de bom pra você agora nesse agosto. Eu sei que é o mês do meu aniversário, mas eu não gosto. Não gosto de agosto. É muito longo, as coisas não acontecem. Mas você vê, se essas coisas tiverem acontecendo na sua casa, você tá se sentindo sobrecarregado, Não precisa fazer tudo que eu fiz aqui, mas bate uma folha, joga uma água com ágeis dentro de casa, uma água com sal, depois você vem com uma água doce. Tem vídeo aqui no canal falando de limpeza de casa, quais águas que você pode limpar a casa e qual vem depois que tem algumas águas que são muito quentes, aí acaba queimando a casa, tá? Depois você procura esses vídeos aí pra você fazer na sua casa e manter a sua energia boa. Porque não adianta a gente estar limpo, nossa casa tá suja e não adianta a casa tá limpa e a gente tá suja. É um equilíbrio, entendeu? No dia que você for fazer, faça como eu fiz, toma um banhozinho de erva, entendeu? Se for fazer a trouxa aí, você que é exalado espiritual, cuida das suas coisas, passa a trouxa no seu corpo antes de despachar, em nome do Senhor, que é pra poder purificar as duas coisas juntos. Tem que andar em harmonia, em sintonia, você com a sua casa, sua casa com você. Não adianta uma coisa estar bem, a outra coisa estar ruim, se não, nada acontece. Aí meu braço só doendo. Enfim, era esse o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Caso gostou, não esquece de clicar no gostei. Se inscreve aí no canal e ativa as notificações pra você notificar toda vez que eu subir um vídeo novo. Tem vídeo todo dia de setembro, tá? Nesse mês. E vamos aí rumo melhorias na nossa vida, principalmente pra mim. Preciso, que eu tenho uma festa aí pra dona menina pra botar na rua e ela vai acontecer em nome do Senhor. O café que eu tenho nela, eu sei como hoje ela já tá vindo a trabalhar já. Então eu tenho certeza que esse mês eu vou ficar cansado. Mas a gente vai compartilhando isso aí com vocês, tá? Também não esquece de me seguir lá no Instagram, que é e eu estou sempre por lá. Vai passar o meu número na tela e você pode me chamar pra casa se quiser uma consulta ou só conversar comigo, tá? Era só isso mesmo. O Cuiu Mutumbá, com a la fé e a benção. A gente se vê depois. E aí E aí E aí Obrigado.